Salve, salve rapaziada! Smith Patch na área e hoje eu venho trazer pra vocês aqui um vídeo que eu espero que ajude algumas pessoas que tem dificuldade e erro na hora de instalar o patch. Primeiro galera, vamos começar assim. Lá na hora que você for fazer o primeiro processo de ponhar o pendrive lá no Xbox, formatar o pendrive e ponhar o perfil dentro, você tem que pegar e apagar tudo que tiver de pés na memória do seu game. Não deixar nada, só formatar o pendrive e ponhar o perfil dentro. E aí você vai pro PC, põe no Horizon e passa o patch que você for por. E aí tem muita gente que tem erro de versão diferente, de erro do edit, trava na hora que vai começar o jogo. E eu vou mostrar pra vocês que esses são os maiores erros que acontecem geralmente com a galera. Vamos lá, vamos com o primeiro versão diferente. Esse é o campeão. Dá muito erro, mano. Dá muito erro mesmo. Então vamos lá. Primeiro, aqui ó. Galera, lembrando. Ó, esse erro aqui ó, aqui já tem um erro. É, eu tirei esse print aqui, mas eu tava com o patch no pendrive instalado, que é o GLDR Gamer, beleza? Ele tava instalado aqui. Só que, o que eu fiz? Eu apaguei um arquivo, só pra vocês verem, que já aí ó, por causa de um arquivo, já fica assim ó. Aparece só a TU. Entendeu? Essa aqui é a TU, a versão ó. 1.05. Não aparece o pacote de dados. Por quê? Porque tá faltando arquivo. E aí, como tá faltando arquivo e não aparece o pacote de dados, vai dar essa mensagem aqui se você apertar Start. E aí você selecionar onde tá o patch e vai dar essa mensagem aqui ó. Dados do sistema, não é possível carregar, porque os dados são de uma versão diferente. Por que que aparece isso? Porque você esqueceu de passar arquivo. Tá faltando coisa, entendeu? Então verifica certinho, porque tá faltando coisa. Se aparecer assim, se instalou um patch, apareceu assim só a versão, sem o pacote de dados, pode voltar pro PC. Tá faltando arquivo. Beleza? E aí depois eu fui lá e botei o arquivo. Eu tinha apagado um arquivo, acho que foi o GLDR Gamer 1. Eu apaguei só pra fazer esse teste, pra vocês verem. E aí ponho ele de novo. E aí, viu? Já pegou o patch, normalmente. E esse é o erro campeão, galera. Muita gente tem. E é isso aí. É só passar todos os arquivos. Agora vamos pro erro do dados editados. Beleza? Você põe o patch, pá, tudo filezinho, faz aquele negócio lá, faz todos os esquemas. E aí chega lá no game, dá essa mensagem aqui, na hora que você vai entrar em editar. O patch pega certinho, como vocês estão vendo aqui no fundo. Para fazer alterações no módulo de edição, é necessário criar dados de edição. Mudanças feitas no módulo de edição serão salvas automaticamente. Criar dados de edição? E aí você fica se perguntando, ah, mas eu já tenho o edit e por que deu esse erro? Geralmente, geralmente não. Esse erro é campeão por quê? Porque você não faz esse processo aqui lá no Horizon. De arrastar os dados editados e o seu perfil e copiar as id do seu perfil e colar nas id dos dados editados. Se você não fizer isso, vai dar esse erro aqui. Então tem que fazer. Arrasta os dados editados do patch para o meio do Horizon e arrasta o seu perfil para o meio do Horizon. Copia console ID, device ID, profile ID do perfil e cole em cada um aqui no dados editados. E aí você vem aqui no vermelhinho e dá um salve no dados editados. Fez isso e aí vai pegar normalmente. Você vai entrar no dados editados, lá no editar, lá no normal. Beleza. E o outro erro que também acontecia diversas vezes comigo antes de eu aprender a mexer e instalar o patch. Beleza? Tem patch, galera, que não pega com... Dependendo da TU, tem patch que não pega. Tipo assim. Você está usando um patch que está na versão 1.05. Tem patch que não pega com a 1.0 ou com a 1.03. Já aconteceu muito isso comigo. Tipo assim. Vou mostrar a foto aqui. Como vocês podem ver, aparece o patch normalmente. Mas naquela primeira foto que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar até de novo aqui. Essa aqui, ó. Podem ver, ó. Versão 1.05.2, que é a TU. E nessa aqui, já está na versão 1.00, que é a original que vem do jogo. Tem patch que não pega com essa versão, manos. Então, você tem que tomar cuidado também e ver isso na hora. Que nem eu testei no GLDR Gamer. Pegou. Pegou. Funcionou normal. Mas tem patch que não pega. Você tem que ver qual versão que ele é compatível. E o pacote de dados, entendeu? Se você... Por acaso, se o GLDR Gamer não fosse compatível com a 1.00. Ia travar lá na hora. A hora que você aperte Start. Vai lá, faz tudo certinho. Escolhe os times. A hora que vai entrar. O narrador começa a falar. A hora que vai entrar para jogar. Trava. Ali atrás do gol. Fica a bolinha girando. Ali é erro de TU. Se você não põe na TU. Não vai pegar. Vai travar ali. Então, é isso. Travou no campo. O erro é TU. Deu erro no Edit. O erro é lá no Horizon. Porque você não fez esse processo. Esse processo aqui. E deu errado ali na versão diferente. Que é o campeão. Faltou arquivo. Você esqueceu de passar algum arquivo. Esses são os três erros. Que mais acontece. Mas esse de dados. Diferente. É o campeão, galera. Então, preste atenção. Não pode ficar assim. Tem que aparecer aqui. Pacote de dados. Igual aqui. Se aparecer. Tá filé. Se não aparecer. Já volta para o PC. E faz de novo. Tá faltando arquivo. Então, é isso. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Para fortalecer. É nóis. Falou. Valeu. Fui. Obrigado.